Sabrina Rodrigues Me diz como é que tá em Nova York Aqui a frente fria, talvez vá pro norte Só amanhã, só amanhã E hoje me desejo sorte Sorte, sorte Me deu Até saudades do teu medo de avião Das nossas brincadeiras rolando no chão Do jeito engraçado de pronunciar I love you baby, não vou te deixar Ah, ah, ah Uou E se bater saudade, cê volta Se doer por dentro, não chora É meu coração gritando agora Você E se bater saudade, cê volta Se doer por dentro, não chora Chora Tá mais do que provado que esse nosso amor É outra história